O Ministério do Saúde de Rússia e a Seção de Equipa Saúde Nacional é o ralo na instalação POSCO IATACITOLU, fato em celebração missa de presídio de Rússia e Papa Francisco. POSCO SAÚDE e a Seção de Equipa Saúde instala a motocronula ressinat IATACITOLU no hospital temporário e a carantina onde ralo atendimento e emergência para peregrinos irã. A preparação está na fase que agora faz a mobilização, faz a coordenação e a equipe da Saúde Nacional RACIC também suporta a Comissão Organizadora Nacional e está preparando a POSCO 25 IATACITOLU POSCO SAÚDE e POSCO temporário para a peregrina da Orsira que está a ser lá uma cole, ser veletor, descansa e tudo. E depois estamos preparando a POSCO SAÚDE 20 IATACITOLU a POSCO SAÚDE 20 IATACITOLU e a POSCO SAÚDE 20 IATACITOLU e a POSCO SAÚDE 20 IATACITOLU além de POSCO SAÚDE 20 IATACITOLU IATACITOLU PREPARA HOSPITAL TEMPORÁRIO ou IATACITOLU que é um hospital que se usa o centro COVID-19 IATACITOLU 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 e o hospital temporário estabiliza e depois a equipa decide para a POSCO SAÚDE 20 IATACITOLU Além de que a equipa saúde nacional coordenam uma clínica privada que apoia o atendimento em emergência para a peregrina da POSCO SAÚDE 20 IATACITOLU A POSCO SAÚDE 20 IATACITOLU IATACITOLU Santina de Jesus, Tito Silva, Jemen